Durante os próximos 30 dias, esta cena será comum para os motoras que trafegarem no quilômetro 119 na BR-101, aqui em Itajaí. A Autopista Litoral Sul começou nesta terça-feira obras de alargamento e reforço da ponte sobre o rio Itajaí e Mirim. Para a penzada da concessionária conseguir fazer essa obra, eles destruíram esse canteiro central que divide as duas pistas. E nos próximos dias, os carros que trafegam no sentido sul vão ter que dividir com o pessoal que trafega no sentido norte.